Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira por volta das quatro e meia da manhã na rua Augusto Spinelli, no centro. O veículo veio em alta velocidade e bateu em outro que estava estacionado e que foi arremessado contra um poste. O muro e as grades de proteção de um estacionamento ficaram destruídos. Nestas imagens cedidas por um cinegrafista amador, o acidente chama a atenção pelo impacto da batida. O velocímetro do carro travou e marcou a velocidade de 180 km por hora. Segundo testemunhas, o veículo vinha do bairro Brownies, a única justificativa para o carro atingir tal velocidade em uma rua tão estreita.